E uma das missões mais que você costuma falar muito, e o pessoal tem muita curiosidade, é a missão que você participou lá no Haiti. Conta um pouco para a gente como é que foi essa sua atuação lá no Haiti, em que época que foi, quais os momentos mais marcantes que você participou lá? Então, a missão, na verdade, as missões do Haiti vieram coroar toda uma carreira. Eu já estava na reta final. Na verdade, o que aconteceu? Em 2004, o Batalhão de Forças Especiais sai do Rio e migra para a Goiânia. Aí inicia a quarta geração das Forças Especiais. Cria-se a Brigada de Operações Especiais. Eu estava frustrado, porque eu teria que sair das Forças Especiais, eu queria completar 30 anos nas Forças Especiais, e aí surgiu essa notícia da saída do Batalhão daqui do Rio. Eu estava meio chateado com isso, mas aí veio a notícia de que o Centro de Instrução de Operações Especiais ficaria no Rio, ficaria lá no Cambotá. Então, eu vou ficar no Centro de Operações Especiais, no Seu Pesco. Aí, o Batalhão de Forças Especiais foi para a Goiânia, formou lá a Brigada. Enfim, eu fiquei. Só que muda um pouco, porque aí é um centro de instrução, que vai formar os comandos, as forças especiais, os caçadores de operações especiais, os mergulhadores, e agora formam os mergulhadores de combate, circuito fechado. Mas, pelo menos, eu estou na atividade. Eu vou para o campo com o curso de comando, vou para as operações com o curso de comandos, as operações com o curso de forças especiais, vou atuar diretamente também no mergulho, enfim. Pelo menos, eu estou dentro da atividade de forças especiais. E passando a tua experiência também, não é, Paulo? É, de alguma forma. Mas cai muito a velocidade, diminui muito o ritmo. Mas, enfim, aí abre a missão do Haiti, em 2004, também, com a possibilidade de a gente ir. Aí, opa, se pintar... Tentei lá, nos primeiros contingentes, mas estava difícil. Falei, tranquilo, vou deixar estar, a minha hora chegará. Aí, chegou 2006, eu fui designado para a missão no Haiti. 2006, final de... A gente, meados de 2006, a gente vai para a Goiânia, né? E aí, iniciou o adestramento para a preparação para a missão do Haiti. Aí, essa missão realmente foi uma missão que eu... Tudo aquilo que eu tinha desenvolvido, que eu tinha aprendido, que eu tinha estudado, adestrado, tudo aquilo foi posto em prática, de uma forma muito contundente, muito forte, principalmente na minha função de caçador. Foi uma missão que a gente teve muita demanda, né? E a gente chega lá em final de 2006 e vai embora, retorna para o Brasil, meados de 2007. Com diversas missões, com muita atuação de caçador, de operações especiais, muito embate, muito tiro, fortes emoções. Isso aí em 2007. Você fala sobre a sua missão também no seu livro. Com certeza, está tudo lá. Show. A quantidade de bandido que a gente controlou, coisa absurda. A ferocidade, como é que eles estavam à vontade para atacar tropa. Aquilo ali impressionou.